Bom, vamos dar continuidade ao manejo de crias, né? Nós paramos aqui, tá? E nós vamos retomar nessa parte aqui, vai falar do manejo após o parto. Nós já comentamos a respeito das limpezas dos restos placentários, que isso é importante para o reconhecimento da cria por parte da mãe, né? A gente só vai intervir, fazer essa limpeza se a fêmea não fizer, principalmente em fêmeas de primeira cria, como nós já falamos. Importante aí, para esse reconhecimento, para todo estímulo que existe, a gente observar todas essas ocorrências no momento do parto e após o parto, né? Mas vamos entender o que a gente faz após o parto. Quando nasce uma cria, nós temos aí um revestimento intestinal muito permeável, né? E isso no intestino da cria, na parede intestinal da cria. E ali é uma porta de entrada para diversos organismos e toxinas, tá? Que podem facilitar aí a entrada, o início de uma enfermidade, que vai facilmente atacar esses animais, que não tem quase nenhuma defesa, praticamente zero de defesa, né? E não tem como sobreviver, né? Muitas das vezes, se a gente não cuidar adequadamente nesses primeiros momentos após o parto, a gente tem uma alta taxa de mortalidade, tá? Acima de 5%, que é o que a gente adota bastante aqui no Brasil, por conta de falta de cuidado nesses primeiros momentos. E principalmente nas primeiras horas, onde essa defesa aqui, ela é quase que nula, né? A parede intestinal absorve facilmente toxinas e bactérias que podem trazer enfermidades. Mas, assim como elas absorvem facilmente bactérias e toxinas, também vão absorver imunoglobulinas, que é adquirida através do colostro, né? Então é muito importante a gente ter em mente que a ingestão do colostro é fundamental para transferência dessa imunidade passiva, tá? Tanto para cabritos, como para cordeiros recém-nascidos, nas primeiras horas. Porque depois, essa parede intestinal, ela vai se fechando, tá? E nessa... Não é se fechando, vai começando a produzir enzimas que vão digerir não só as bactérias e toxinas, outras substâncias, mas também as imunoglobulinas que vêm através do colostro. Por isso, é muito importante observar se a cria vai ou não ingerir para poder adquirir esses anticorpos, né? E em ruminante, isso é muito importante, essa atenção, porque nós temos um tipo de placenta, cotiledones, né? Que acabam, nesse caso aqui, nos ovinos, que dificultam um pouco a transferência da imunidade durante o desenvolvimento fetal. Não é que não exista, mas a quantidade de imunidade que o animal adquire durante o desenvolvimento é muito pequena, quando comparado, por exemplo, com o tipo de placenta que nós temos ali em bovinos, em girafas, onde a transferência é muito mais fácil, né? É quase que linear aqui, os caminhos são mais tortuosos e acaba tendo, proporcionalmente, uma transferência menor. Por isso, é muito importante, posteriormente ao nascimento, né? Que nós não temos o caprino, mas tem o ovino, que mostra claramente o grande percentual de IgG que é transferido, que é uma das principais imunoglobulinas, com a ingestão do colostro. Em outras espécies, tem um percentual grande também de IgG transferido através do colostro, mas num percentual menor, quando comparado ao ovino e também o caprino acompanha o mesmo padrão dos ovinos, né? No humano, praticamente, é pequenininho a transferência de IgG, que, se eu não me engano, é a principal imunoglobulina na defesa do organismo contra agentes externos, toxinas, bactérias, micro-organismos, que possam transferir, transferir não, fazer com que o animal tenha uma ou outra enfermidade, né? Então, é importantíssimo a ingestão do colostro, tá? É o que vai garantir a sobrevivência e o desenvolvimento das crias, né? É através dele que as imunoglobulinas vão ser repassadas a essas crias, vão começar a adquirir essas defesas, tá? Essas imunoglobulinas, nessas primeiras horas, conseguem ter a absorção intacta na parede intestinal e, consequentemente, agir de maneira adequada na defesa do organismo dessas crias, tá? O colostro não transfere somente imunoglobulinas, claro, também transfere nutrientes, né? Principalmente energia, que faz com que o animal também tenha condições de controlar a temperatura corporal, já que ele nasce com uma quantidade, uma reserva energética muito baixa, e em poucas horas ele usa essa reserva. Se ele não tiver a aquisição de energia, controlar a temperatura corporal vai ser mais difícil. É muito importante também por esse aspecto, essa ingestão do colostro logo nas primeiras horas, preferencialmente até duas horas após o nascimento. Mas, já destaco, é nos primeiros minutos aí, 15, 20 minutos, que o animal já fica de pé e vai começar a buscar, ingerir o alimento junto à sua mãe, tá? E, se a gente tiver isso muito bem efetuado, ou seja, observar que está sendo bem efetuado, senão vai ter que intervir, lógico, a gente consegue aí diminuir a taxa de mortalidade, tá? Do contrário, a gente vai ter uma taxa de mortalidade alta, principalmente nos três primeiros dias de vida, que é fundamental, tanto para a aquisição das defesas, como também para o controle da temperatura corporal, tá? Então, as primeiras seis horas, só para vocês terem ideia, em média, tá? Meio litro de colostro vai ser ingerido, fica em torno aí de 50 ml por quilo de peso vivo da cria. Normalmente, uma cria, caprina e ovina. Eu vou falar um peso médio muito variado, é um peso médio muito por cima, porque varia de acordo com a genética, mas vamos pegar aí 3 quilos, tá? Cada animal desse nasce com 3 quilos. Claro que animais oriundos de gestações múltiplas vão ter pesos menores comparado a animais oriundos de gestações simples, tá? E também, se eu tiver raças de corte, nasce um pouquinho mais pesado, comparado a raças leiteiras, mas em média, 3 quilos. Uma gestação simples pode ter animal aí nascendo com 4 quilos, 5 quilos até, pode nascer sim, tá? Enquanto que de gestações múltiplas nós vamos ter aí 2,5 quilos, 2,8 quilos, até 3 quilos pode ter. Tem animal, tem fêmea muito bem criada aí que traz 2, principalmente nos ovinos de corte, tá? Que você tem mais de 10 quilos de peso de crias. Ao final, depois que o animal pariu, você pesa as crias, você vai ter lá 5 quilos e pouco de um, 5 quilos e pouco de outro. Isso acontece e não é raro, principalmente em raças de corte, tá? Já em caprinos leiteiros, a gente vai ter aí uma média de, no máximo, em gestações múltiplas, 3 quilos, 3 quilos, 200, por aí, 6 a 7 quilos de crias de gestações múltiplas, tá? E aí, claro, a gente vai fazer mais ou menos uma média do quanto é necessário o animal ingerir nesses primeiros momentos, tá? Baseado nessa necessidade para cada quilo de peso vivo dessas crias, tá ok? De maneira geral, tá? O colostro, então, transfere as imunoglobulinas, deve ser ingerido preferencialmente nas 3 primeiras horas. Claro que as imunoglobulinas podem ser absorvidas até, em média, 24 horas em ovinos e 36 horas em caprinos. Há uma condição maior para sobrevivência, sobrevivência não, para preservação das imunoglobulinas um pouquinho por mais tempo nos caprinos. Demora um pouquinho mais a liberar as enzimas digestivas que vão começar a degradar, a digerir essas imunoglobulinas que são proteínas, né? E aí já não tem mais o mesmo efeito de defesa que teria se absorvido de forma intacta nessas primeiras horas aqui, ok? Então nós precisamos aí ter essa ingestão de colostro se a fêmea tem algum problema, teve mamite, não produziu colostro, rejeitou a cria, nasceu muita cria, nasceu 4, é sempre bom a gente fazer um banco de colostro para o período de aparição que nós temos na nossa propriedade, tá? Então, se eu tenho esse ano fêmeas que estão produzindo bem acima do normal, eu faço, ordenho, guardo um pouco do colostro, vou armazenando, congela, tá? É claro que a gente perde um pouco das células de imunoglobulinas que vão se cristalizar, mas ainda algumas são preservadas e haver necessidade, a gente tem ali um banco de colostro para fornecer para as crias que eventualmente perdem suas mães ou as mães desenvolveram uma mamite e precisa da aquisição dessas imunoglobulinas e das energias também para poder manter a temperatura corporal, ok? Bom, ainda como cuidados após o parto, nós temos aí, além da necessidade de observar a ingestão do colostro, garantir essa ingestão de colostro, a gente tem também que fazer a cura do umbigo, né? É fundamental fazer essa cura do umbigo, tá? Normalmente se faz com ioda 10% nas primeiras 6 horas, tá? Se de repente a cria nasceu no final do dia de hoje, você vê que está tudo bem, não quer intervir, esperar até o dia seguinte, não tem problema. Muitas das vezes não dá, eu vou chegar no dia seguinte muito tarde, não quero correr o risco, você vai arriscar ali de acabou de nascer, você pega a cria depois da limpeza da fêmea, tá? E faz a cura do umbigo, mesmo que seja alguns minutos depois. O problema de fazer muito intensamente isso, logo depois do parto, do nascimento da cria, é que você pode estar aí interferindo num reconhecimento, né? O iodo, ele tem um odor forte, e você pode causar rejeição por parte da matriz. Então, observa bem, se for matrizes de segunda, terceira cria, que você sabe que tem uma habilidade materna muito boa, não há muito problema. Mas se for fêmeas de primeira cria, não é muito bom você intervir, colocando uma substância ali na cria, que vai interferir nesse cheiro, nesse reconhecimento por parte da mãe, tá? Não é recomendado o corte do cordão umbilical. Quando a gente corta, gente, aqui, ao ventre do animal, eu tô aumentando a área de exposição, tá? Desse tecido, agentes que estão no ambiente externo, bactérias, micro-organismos, e ainda eu tô encurtando o caminho pra que esses organismos, micro-organismos, atinjam o animal, tá? Então, não é recomendado o corte. Ah, mas nasceu muito grande. Fica tranquilo. O animal, ele, sendo curto ou comprido esse cordão umbilical, ele vai deitar no chão, ele vai encostar. Então, o que precisa fazer mesmo é a cura com o iodo, tá? Muitas pessoas na literatura falam que essa cura pode ser feita uma única vez. Eu recomendo fazer pelo menos três vezes, depende muito do ambiente que você tem, da higienização do ambiente. Mas, por via das dúvidas, faz ao longo de três dias, tá? Uma vez por dia, pra garantir que esse tecido vai secar, tá? E não vai mais ser um canal de entrada de micro-organismos, tá? E também, não só a entrada de micro-organismos, mas pode também, vou voltar aqui, é um tecido que tá exposto, né? Mosca pode pousar aqui, e de repente desenvolver uma miíase, que, pra um animal que quase não tem defesa, é morte na certa, tá? Então, a cura do umbigo aí. Eu falei da solução de iodo 10%, tá? Ele tem um poder, semelhante ao do álcool, tá? Pode até utilizar o álcool, mas o álcool é muito desidratante, ele não desinfecta, tá? E o poder de desinfecção mesmo é do iodo, por isso, iodo 10%. 3 a 4 dias, como eu falei, muito na literatura você vai encontrar um dia só, mas o ideal é se prevenir, faz 3 a 4 dias, tá? E em condições de manejo na pastagem, muito cuidado com a época do período chuvoso, que é onde desenvolve muita mosca, e você pode ter aí, pousando nesse tecido, e o desenvolvimento de uma miíase, mais facilmente nessa época. Não corta o cordão umbilical, né? Não corta. Normalmente, depois que você faz essa cura, esse cordão vai secar, e vai cair por volta do nono dia, 10, 9 dias após o nascimento, vai cair esse cordão umbilical, tá? O ideal é que faça num vidrinho pequeno, como tá aqui, tá? Muitas vezes você vê o pessoal fazendo num vidro enorme, toda a sujeira que tá aderida ao tecido do cordão umbilical, acaba entrando na solução, e você fica usando aquele vidrão grande, ao longo de dois anos, três anos, se for um rebanho pequeno, e aí todos os dejetos estão ali, então, usando um recipiente pequeno, você faz aí ao longo de alguns dias, já descarta aquilo lá, já renova essa solução, usa uma solução limpa mais vezes, né? Então, ideal, um vidrinho pequeno, e não um vidrão grande aqui, como tá aqui, não corta, tá? Não, aqui precisava riscar também, existe alguns sprays que você pode utilizar na desinfecção à base de iodo, não há problema, só muito cuidado ao fazer essa desinfecção aqui, tá? Porque fazendo de forma inadequada, aqui não é nem um cordeiro, é um bezerro, tá? Exemplificando aqui, você fazendo de forma inadequada, inadequada, você vai esparramar esse spray aqui por todo o corpo do animal, e você pode prejudicar aí o cheiro, o odor do animal, e pode ter uma rejeição por parte da cria, muito cuidado. O recipiente grande também, você pode, às vezes, muitas das vezes, esparramar a solução aí por todo o corpo do animal, desperdiçar a solução, que é um custo pro sistema, né? Ficar tudo borrado desse jeito aqui, e a cria vai ficar lá. Ah, é meu filho? Não é meu filho? O que que tá acontecendo, né? Por que que tem toda essa sujeira em torno dele? Não, não é meu filho, esse cheiro não é meu, né? Então, é muito complicado você fazer toda uma sujeira dessa, muito cuidado com a questão do reconhecimento, mas precisa curar, tá? Precisa curar. Se não curar, é isso que acontece, olha aí, ó. Entrada de micro-organismos, agentes externos que vão causar miíases, tá? Ou simplesmente uma outra, um quadro de infecção interna, tá? Que pode custar a vida do animal, facilmente vai custar a vida do animal. Bom, por enquanto é só, a gente vai passar pra uma outra, pra um outro episódio que vai falar da questão da temperatura, mas aí é um outro papo que a gente vai ter daqui a pouco, tá ok? Obrigada, pessoal! Tchau! Tchau!